Olá pessoal, Nicolas Coelho por aqui e hoje vamos começar mais um quadro aqui no canal do YouTube que é o Momento Saúde, né? Momento Saúde Ocular, que a gente vai falar de vários temas, várias doenças relacionadas ao olho, né? E para inaugurar esse Momento Saúde, esses vídeos educativos, a gente vai começar falando sobre catarata, tá? Pessoal, eu vou deixar esses vídeos curtos, no máximo 5 minutos para vocês terem aquela informação precisa, rápida, ágil e aí vocês vão vendo aí na playlist os vídeos que tiver Momento Saúde, você vê o título que mais te interessa, são vídeos curtos, né? Média, no máximo 5 minutos e dá para você tirar suas dúvidas. Esse primeiro a gente vai falar sobre catarata e dentro da catarata eu quero explicar bem sobre as causas da catarata. As pessoas podem ficarem confusas e pensar, catarata não é uma doença de idoso, né? De pessoas mais velhas. E um médico me disse, uma vez que meu filho tinha catarata e ele não é idoso, né? Normalmente, isso é porque tem diferentes tipos de catarata. Então, eu vou explicar quais são as causas para vocês ficarem sabendo. A mais comum, realmente, é a catarata senil, que é a chamada catarata do idoso, né? Ela acontece depois, normalmente, depois dos 60 anos. Se você trabalha em um ambiente como esse aqui, num escritório, sem luz solar, sem muita claridade, você até demora a ter a catarata. Pode passar dos 70 a 80 anos para precisar da cirurgia. Mas se você for um paciente que trabalha, por exemplo, um agricultor, normalmente eles têm a catarata mais cedo porque se expõe muito ao solo. Então, a catarata é causada pela claridade e também pela idade, né? Então, essa é a causa mais comum, é a chamada catarata senil. Mas também existe uma catarata chamada catarata congênita, que é uma catarata que ocorre em crianças mesmo. No nascimento, a criança já nasce com a catarata, né? E isso aí pode acontecer e precisa ser operado, precisa ser corrigido, senão o paciente vai perder a visão daquele olho. Por isso que é tão importante fazer o teste do olhinho. Uma das doenças que se identifica no teste do olhinho é a catarata congênita, é a catarata que a criança já nasce com ela. Graças a Deus, não é tão comum como a catarata senil, né? É mais raro acontecer, mas acontece. E quando acontece, o médico, no teste do olhinho, ele identifica e passa a cirurgia, né? Porque se não fizer a cirurgia, fatalmente o paciente vai perder a visão daquele olho. Tem um tipo de catarata também chamado a catarata secundária trauma. Secundária trauma, sim. Vamos supor que tem um paciente com 20 e poucos anos, anda muito de moto ou de carro mesmo e sofre um acidente. Nesse acidente, bate a cabeça em algum lugar, pode bater o olho também e acaba que o olho fica branco, bem na parte central, assim. Aquela é a catarata secundária ao trauma. Ele não é idoso, né? Ele é jovem, mas ele desenvolveu a catarata devido ao trauma que ele teve na cabeça ou no olho. Essa é uma catarata também que tem que tratar cirurgicamente, né? E já é o terceiro tipo de catarata que eu estou explicando. A primeira foi a senil, a segunda a congênita, que a criança já nasce com ela. E essa é a terceira traumática. Tem um quarto tipo de catarata, que também é uma catarata devido, secundária, ao uso de medicamentos ou algumas doenças. É uma catarata metabólica que a gente diz. Pacientes, às vezes, jovem também, 30 e poucos anos. Vou dar um exemplo aqui de mulheres que desenvolvem uma doença que chama espondilite anquilosante. Ela pode ter inflamações no olho decorrente do problema reumatológico dela. E nessas inflamações, que é chamada de uveite, pode causar uma catarata também. Essa catarata, normalmente, ela muitas vezes é causada pelo uso excessivo de corticoide. Corticoide é um medicamento hormonal que, se o paciente usar bastante, ele pode desenvolver a catarata no olho. Inclusive, se você estiver usando um medicamento que é um anti-inflamatório hormonal, também conhecido como corticoide, se você olhar na bula, lá vai estar escrito efeitos colaterais possíveis causas de catarata. Então, o medicamento pode causar, possivelmente, uma catarata, e você vai perder a visão daquele olho necessitando da cirurgia de catarata. Então, é uma catarata secundária ao uso de medicações, né? Secundária ao uso de corticoide. Eu já atendi pacientes que não é só medicação oral, que é chamada as prednisonas da vida, mas aqueles pacientes que usam muito aqueles sprays nasais, na maioria daqueles sprays nasais, tem corticoide. Então, se você usa, normalmente, esses pacientes usam muito, meses, anos, se você usar bastante, você tem o risco de desenvolver a catarata, infelizmente. Então, tomar cuidado com isso, você só deve usar isso, se o médico prescrever, se for extremamente necessário, porque, senão, você pode desenvolver a catarata, e vai precisar de uma cirurgia, você ainda jovem, né? Então, esses são os principais tipos de catarata. É bom a população entender que a catarata não é só no idoso. Você tem que tomar cuidado, então, com acidentes automobilísticos. Você tem que tomar cuidado, se você tiver algum parente que esteja gestante agora, para fazer o teste do olhinho, para ver se não tem a catarata congênita. Se você tiver problema reumatológico, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, todos esses, tem vários problemas reumatológicos que podem dar catarata, você tem que ser acompanhado pelo seu reumatologista e pelo oftalmologista. E você tem que tomar muito cuidado para, no caso, usar corticoide. Só use se for extremamente necessário. Tá bom, pessoal? Eu queria deixar esse recado para vocês. Tem aumentado muito o índice de catarata, porque também nessas últimas doenças do Covid, inclusive, a gente tem, os médicos estão passando muito corticoide, e o corticoide pode causar catarata e você perder a visão devido ao uso do corticoide. Vai precisar de uma cirurgia. Então, só use se o médico receitar mesmo, né? Porque, infelizmente, os corticoides você pode comprar na farmácia, às vezes é indicado na farmácia sem precisar de receita, né? A gente sabe que a farmácia só exige receita de antibióticos, mas de corticoides não. Você pode comprar sem receita. Isso é um perigo que muitas pessoas compram, usam medicamento, não sabem que aquele medicamento tem corticoide e acabam desenvolvendo a catarata. Tá bom? Um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos ao Momento Saúde. Espero que vocês gostem. A gente se aguarde no próximo vídeo. Um abração.